Até ontem, Semi era apenas um bebê tartaruga completamente só no oceano. Mas então surgiram problemas e toda a sua vida foi pelos ars, porque quando se faz novos amigos, qualquer coisa é possível e cada instante é outra chance para se divertir. Agora, Sam e seus amigos estão se preparando para a jornada de uma vida em que a maior aventura será cruzar cada oceano para voltarem juntos. Ei, isso é tudo que você tem? Ela está viva! Ela está viva! Isso é incrível! Play Art apresenta As Aventuras de Semi Mãe, para o público, chega! Breve nos cinemas, em 3D e 2D.